Olá pessoal, eu sou a Adriana Leite, psicopedagoga, e hoje nós vamos falar sobre o eixo números e operações que compõem o fazer das competências matemáticas no desenvolvimento das crianças. Pensar em números e operações é pensar na base para que a criança consiga usar os números durante todo o seu processo de aprendizagem, tanto na educação infantil como nos cinco primeiros anos do ensino fundamental. Quando pensamos em matemática, pensamos em prática social, pensamos em autonomia e leitura de mundo. Por isso, eu trouxe para vocês uma atividade na prática que contempla tanto as atividades realizadas por professor na sala de aula convencional, por professor de reforço individualmente ou em grupos pequenos com as crianças e também na estimulação oferecida pelo psicopedagogo. Mas antes de compartilhar com vocês essa atividade prática que dá muito certo com as crianças que eu já realizei atendimento, eu quero convidar você para se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus colegas que compõem a sua lista de contatos para que muitas pessoas se beneficiem desse conteúdo, está bem? Vou então compartilhar com vocês essa atividade prática que é muito bacana. Pessoal, eu preparei então aqui para vocês um material que nós faremos algumas reflexões sobre o sistema numérico decimal, essa construção inicial que envolve entender as competências que a criança tem que adquirir ao longo de sua aprendizagem. Esse brinquedo que eu uso nos meus atendimentos, você também pode usá-lo nas suas aulas de reforço ou se você estiver trabalhando com a turma e saber que alguns estão com dificuldade ainda em associar a quantidade ao seu numeral, pensando nesses valores que são atribuídos a esses números. Você pode explorar esse material na sua mesa, mantendo claro o distanciamento necessário, mas você pode chamar as crianças para explorar esse material ou material parecido com esse para diminuir as dificuldades que possam estar ocorrendo. Eu começo pelo zero, eu sempre explico para a criança que o zero, ele significa que eu não tenho alguma coisa. Então, quantos bombons tem na minha mão? Nenhum. Então, esse é o zero, certo? Esse material é muito interessante porque ele vem com um furinho que a criança pode manusear, ela pode tirar, ela pode encaixar novamente e ela estará associando numeral à sua quantidade. Se você também quiser explorar de forma diferente, podendo estar tirando aqui ou não, temos também uma plaquinha, ela vem assim e você tira as suas bolinhas, dessa forma aqui, para você, para a criança manipular junto com você, quantas bolinhas cada numeral precisará para formar a sua quantidade. Ou seja, nós já estamos levando para a criança essa reflexão de representação. O que cada número, o que cada símbolo representa. Então, eu tenho o número 4, ele representa quanta? Qual é a quantidade que ele representa? Esse traçado aqui, ele representa 4 unidades, 4 coisas, 4 balas. E nós podemos brincar, inventando brincadeiras com esse material. Vocês podem colocar isso dentro de uma caixa surpresa, ou dentro de uma sacola colorida, que ele não vê, ele tira, ele sorteia e ele vai, por exemplo, ele sorteou 5, ele vai pegar 5 objetos, o amiguinho sorteou 3, ele tirou 5, deixa eu pôr mais para cá, para vocês poderem ver. Então, o amiguinho sorteou o número 3, quem ganhou? Quem tem mais, aí já entra aquela ideia de mais, ele tem 3, ele tem 5, quantos a mais? Quantos que o amiguinho que tirou 5 tem a mais? Essa ideia você pode explorar também. Então, ele tem 2 a mais. Deixa eu colocar mais para cima, para melhorar para vocês. Então, eu também posso explorar quanto que esse amiguinho tem a mais. Então, se nós juntarmos aqui, ó, por mais próximos, nós vamos, a criança vai perceber que o amiguinho que tirou o número 3, ele tem 3, ele tem 2 a menos. E o que tirou 5? Tem 5, porque ele tem 2 a mais. Então, se for para discutir com a criança ali, fazer ela refletir, quem ganhou a brincadeira, ela vai deduzir que quem ganhou a brincadeira é o que tem mais. E essa linguagem dia a mais, dia a menos, ela entra em probleminhas matemáticos futuros. Isso, essa forma de trabalhar aqui usando essa ludicidade com esses números, ela é muito válida, tanto na educação infantil, como no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental. Tanto na educação infantil, como nos dois primeiros anos do ensino fundamental. E principalmente com aquelas crianças que têm dificuldade. E principalmente com aquelas crianças que têm dificuldade na aprendizagem. Então, nós temos que, nós trabalhamos com esse material. Ó, sequência crescente, então uma ordem crescente. Também trabalhamos ordem decrescente. Trabalhamos a questão da associação termo a termo. Quando você tira todo esse material, você tira os moldes, você oferece os moldes vazados para a criança. E ela tem que localizar a forma. Existe criança que vai fazer isso, tentando. Existe criança que vai fazer isso. Existe adolescente com dificuldade que não vai deduzir. E se tivermos, então, dois assim? Esse é o número nove. E a criança se deparar com esse tipo de material aqui. Essas duas picuras. Percebam que o número seis, ele tem uma abertura maior. Ela fica tentando colocar aqui. Ela acha que isso aqui está correto. Ela não consegue perceber isso daqui. Essa diferença. E quando ela vem encaixar esse outro aqui. Ela não consegue direito. Ela fica nervosa. Ela fica irritada. Então, o manuseio do material concreto para crianças que têm dificuldades de aprendizagem. Ele é importantíssimo para que a criança, ela estimule as suas capacidades cognitivas de todas as formas. Nós também podemos brincar que estimulando o sistema numérico decimal, né? Porque nós estamos encaminhando a criança para agrupamentos. Quando nós falamos no sistema numérico decimal, é porque possibilita o agrupamento de dez em dez, né? E para a criança chegar nessa reflexão, ela tem que entender o crescente dos números. Quando a criança, ela consegue perceber essa crescente numérica, a quantidade que cada número representa, fica muito fácil você o introduzir. A linguagem crescente e a linguagem decrescente em suas aulas e atividades. Quando a criança manipula bem, associando cada numeral à sua quantidade, a ideia de adição, subtração, multiplicação e divisão, ficam muito mais fáceis. Aí nós estamos falando de números de 0 a 9, Adriana, próprios para o trabalho na educação infantil. E você já está falando sobre adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, tem um outro vídeo aqui no canal que eu trago para vocês justamente a reflexão de que o professor tem que pensar, desde a educação infantil, em qual nível de dificuldade você está preparando o seu aluno para chegar. Então, é por isso que, desde a educação infantil, o professor tem que entender que as competências matemáticas, elas iniciam em coisas simples para, então, chegar em coisas mais complexas para a criança, para o adolescente, para o adulto. Porque nós temos em todas as etapas de escolaridade, pessoas com dificuldades. Pessoas que não aprenderam, quando pequenas, porque tinham uma deficiência intelectual, ou porque não puderam ir para a escola, alguma coisa prejudicou essa pessoa. E muitos adultos, nós precisamos de trabalhar isso, essa representação, esse associar de número símbolo com a quantidade. Então, é isso, pessoal. Percebam como essa atividade, ela relaciona algo muito importante ao raciocínio da criança, que é o poder manipular o que você vê e o resultado disso. Percebam que a criança, até o quinto ano do ensino fundamental, ela está no período operatório concreto, de acordo com o PAG. Por isso, para ela, é tão agradável e faz total sentido manipular os objetos, as questões, as problemáticas que lhes são apresentadas. Para, posterior, manipular esses dados de forma abstrata, registrando os símbolos e os raciocínios, para resolver os problemas de matemática que o professor lhes proporcionou. Pessoal, eu espero que tenha contribuído, porque nós temos um público variado dentro da escola, dentro de cada sala de aula. E quanto mais você se especializa em reduzir o nível de dificuldade que a criança tem durante o processo de ensinagem, você está contribuindo para um melhor desenvolvimento dos seus alunos. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Deixe aí o seu comentário para eu saber o que você achou desse conteúdo. E se você tem alguma dúvida, que eu possa lhe ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo!